No espelho vejo apenas metade. Quando notei que não estava inteiro, tive que iniciar uma jornada em busca do que me faltava. O ser humano busca seus pedaços quando percebe faltar frações de si mesmo. E essa definitivamente não é uma jornada única. Precisaremos iniciá-la sempre que isso acontecer. Comece a calçar os sapatos, coloque na mochila o necessário e comece a andar. Afinal, não dá para viver como caco, quem nasceu para ser inteiro. Não pode ser fração, quem foi feito para oferecer o melhor. Engana-se quem pensa que a vida acontece no razoável. A vida acontece quando de fato visitamos as divisas, as fronteiras e os limites são superados. Pergunte a uma semente o que é preciso para que ela se torne um fruto. Como ela não vai te responder, eu digo. A semente precisa morrer para germinar. Ela deixa de ser uma linda e brilhante semente dentro do saco de estopa para se tornar uma solitária semente na escuridão do solo. Aos poucos, ela doa tudo o que é e o que tem. E quando chega no limite, morre. Mas quando morre, começa a nascer do fruto da dor quem ela realmente deveria ser. Entenda, você não nasceu para ser metade. Então comece entendendo uma coisinha. Você não é diferente do que está sofrendo. Você é exatamente como todo mundo. Não se torna um coitado, por isso. Mas também não se torna um herói. Mas pode tornar-se um tolo se continuar assim. Todos somos especiais. Só por isso estamos aqui. Das centenas de milhares de chances de nascer outra pessoa no seu lugar, você nasceu. Por isso, chega de perguntas e comece a agir. Ninguém será você no seu lugar. E você não conseguirá ser outro além de si mesmo. Comece a juntar seus fragmentos, ainda que para isso, precise chegar no limite. Com isso, seu limiar de dor se expande e você cresce, aprende, torna-se melhor. Boa viagem, Senhor e Senhora Semente.